Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês a melhor pós-graduação de direito imobiliário do Brasil, que é a pós-graduação de direito imobiliário da ESO, a Escola Superior Universitária. Esse curso, ele te dá as melhores condições para fazer contratos imobiliários, ele abrange diversos temas do ramo imobiliário, nesse curso você aprende tudo sobre lei para imóveis, esse curso ele é voltado com foco na prática, as aulas são totalmente online, nós temos o plantão de dúvidas uma vez por mês, ao vivo, com os professores, o curso é ministrado, ele é coordenado pelo professor Júlio César Sanches, esse curso ele é ótimo para você, bacharel em direito, você é corretor de imóveis, você que procura se aprimorar no ramo imobiliário, que busca o conhecimento, esse curso vai abrir as janelas de oportunidade para você. Dá uma entradinha lá no nosso site, é exoeducacional.com, ou pode entrar em contato conosco pelo telefone também, é 119-880-5-8286, nossa pós-graduação ele está no valor de R$ 958,80, é um investimento que vale muito a pena ser adquirido por você. R$ 958,80,